Mais um cliente satisfeito aí, mais uma carga, graças a Deus Olha o que tem de luxo aí, eu fiz aqui vaca aí O PRC, pra serificação com o Goloctoto, fazendo entrega Mais um cliente satisfeito, olha o que tem de luxo, diferente Graças a Deus Vai pra Brumado, Bahia, mais um cliente satisfeito Graças a Deus, tem de luxo, tem de luxo Graças a Deus Hey, cut